Olá, eu sou Jami Said, sou do canal Foca na Cultura, acesse lá no Youtube. Hoje é entrevistada no canal Inês Drummond, nossa grande poetisa, também viva da Academia de Letras de Interói. Hoje ela vai falarmos aqui do trabalho dela, como iniciou os livros também, faz obras de artes. Então nós dois vamos saber um pouquinho mais sobre a Inês, sobre o que ela faz, sobre as inspirações dela, como iniciou essa vontade para a poesia, esse amor pela poesia, pelos quadros. Inês, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua história aqui para o nosso canal Foca na Cultura. Bem, eu sempre gostei de arte, de qualquer tipo de arte, de escrita. A minha vida em artes e na poesia começou em 2014, quer dizer, tinha começado antes, com leituras, com elaborações de poesias, de textos, mas aí a gente começa timidamente a mostrar para um e para o outro e ainda essas rodas de leitura começaram a incentivar que eu deveria escrever e tal. Aí eu criei Coragem e lancei meu primeiro livro em 2014, que se chama Descaminhos. E de lá para cá, isso foi vindo, eu venho escrevendo e nunca mais parei, pretendo não parar mais. E aí como uma coisa puxa a outra, que é a palavra, ela vem de uma imagem e volta para uma imagem. Eu comecei também a fazer desenhos, quadros, então todos começaram a fazer desenhos, quadros. Então, eu fiz minha primeira exposição, que foi no ano passado, no Centro Cultural, na Sala Lenda de Nis, Filhas da Terra. E dentro desse tempo, eu venho lançando também outros livros, o segundo meu foi Dentro das Palavras, que aí começou a ser poesia e prosa. O primeiro foi só de poesia, esse foi poesia e prosa. E aí, em 2017, eu lancei A Soma das Lembranças, que é uma ficção, né? Que aí é só prosa. E dessa... Da sala de cultura de Lenda de Nis, dessas obras, esse ano agora, eu vou lançar também com o mesmo nome, Filhas da Terra, o livro, que são as imagens e as cores correspondentes às imagens. Ok? Ok. E Nis, você poderia, por favor, escolher alguma florida do seu livro e declamar aqui pra gente, né? Vai ser uma honra pra ver ter você reclamando pra nós aqui do canal Foca na Cultura. Sim, eu vou escolher então um de cada um, e a gente... Fica à vontade, Nis, fica à vontade. Pode escolher, se você quiser, quantas você quiser. Ficou difícil escolher, né? É, porque eu vou falar o que você não quer. Enquanto isso, vamos mostrar aqui algumas das suas obras que brevemente estarão em exposições. Olha que linda! Esse aqui tudo é com assinatura da Idê de Lomão. Olha que lindo! Brevemente, vai ter novidade aí. Vai ter lançamento de livro. Eu vou instalar o canal Foca na Cultura, vamos estar lá pra fazer a cobertura do lançamento de livro da Idê. Nós também vamos estar lá nas exposições que ela for fazer pra acompanhá-la e divulgar o trabalho dela. E filmar e ir mostrar esse trabalho em tempo real. Nós vamos fazer muito trabalho juntos de divulgação. Todas essas fotos são dos quadros que vão estar na exposição em breve. Olha que coisa linda. Esse aqui eu já quero. Ah, me apaixonei! São todos puras femininas, né? Muito femininas. Gente, só tem quadro de lindas. Ah, já, mas eu tenho muita dificuldade de escolher. Escolhe o que bateu no teu coração. É, o que eu gosto aqui. Eu vou ler uma que eu gosto muito. Se chama Acordar. Quando durmo, acordam todos os meus desejos que de fora estavam tão dentro. Então, peço que abras a porta devagar, para que eu não me perca, que é dentro desse meu lugar que eu fico avagar. Se chama Acordar, peço. Sim. Vou aproveitar ainda também eu, que fala sobre os nossos eus que nos habitam e a busca de entendimentos desses eus, dos encontros. Esse espelho me reflete ou oculta o que pulsa dentro de mim? Revela uma simples penúmula ou claridade oculta? Enxergo-me ao avesso ou apenas máscaras? Espelho partido, multipasses. Este parece esclarecer o enigma. Vários eus ocultos em mim. Fica esta mulher de olhar vago e ela me devolve com um olhar penetrante, salvamento. Eu e ela reconectamos, reconhecemos, reconstruímos. Buscamos o encaixe das partes neste baile de máscaras. Bem, esse daqui é o dos descaminhos. Aí eu vou ler outro agora. E quando isso, vamos aqui ficar com as maravilhas, né? As fotos que ela tirou no quadro da exposição. E ela sempre faz. Olha que coisa linda. Breve vai ter lançamento, como eu disse, da exposição do quadro da Inês e o lançamento de livro. Ah, eu vou ler um também. Que, para mim, é uma obra de arte. Que a gente sempre está focando no exterior. E esse é o corpo, o interior do corpo. O nome é corpo. Corpo. Um livro dentro de nós, que nunca lemos. Combinações de notas aquosas. Rio que flui, embatidas ritmadas em cada célula pulsante, entremeadas no tecido. Lugar que escolhemos para viver. Carne. Péreo. Rede de micropébulas. Lindo. Em qualquer etapa da vida, em qualquer tempo nele habitado. Beleza. Que não começa nem termina. Transforma-se e acontece. Que é o inverso, né? O dentro. Muito obrigada. Obrigada por você estar trazendo para a gente as suas obras, né? Para a gente estar aqui se beneficiando com cada uma delas. Eu estou encantada com cada uma dessas fotos. Imagina ver o quadro, né? Exposto. E também trazer a sua poesia para o nosso canal Toca na Cultura, né? É muito importante trazer cultura. Divulgar poeta, divulgar arte. Eu estou aqui no Espaço Correios. Eu sempre venho aqui. Sou muito bem tratada aqui. Eu sou apaixonada por esse espaço. Estou sempre divulgando, filmando o Espaço Correios. Filmando as obras de arte. Entrevistando os lançamentos. Sempre que eu posso. E eu indico para qualquer pessoa, de qualquer país que venha visitar Niterói. Que venha visitar aqui o Espaço Correios. Porque aqui é de uma grandeza. As artes são de uma delicadeza. O espaço é tão bonito. Está sempre renovando as obras. Então, venha para o Espaço Correios. E hoje eu estou aqui, né? Junto com as obras de arte no Espaço Correios. Com a cultura também. Combinado é tudo arte, cultura, poesia de Inês. E as obras de Inês, seguramente, se Deus quiser, também podem estar dispostas aqui no Espaço Correios. Então, venha para o Espaço Correios. Queria mais uma para a gente? Para a gente se encerrar. E Niterói está de parabéns, né? Porque Niterói está oferecendo, assim, em formas de cultura, muitos lugares, né? Com exposições, com debates, ciclos de leitura. Saraus. Saraus. Eu, desde então, eu venho participando também de todos os saraus aqui em Niterói. Com todo prazer. Vou ler, então, uma para a gente fechar dentro das palavras. Quase nada. Tudo que sei é pouco, ou quase nada. Mas dentro de mim está. Do que sei, confundo. Sinto que muitas vezes reposam sobre o nada. Para viver, existir, reunir e soltar as partes, deixa o vento levar as certezas e trazer novas perguntas. Olha, Inês, eu quero agradecer esse nosso encontro. Além de Inês ser uma pessoa maravilhosa, que eu a conheço há pouco tempo. Mas eu sou muito de energia e eu senti uma energia maravilhosa, sim, vindo de Inês. O primeiro convite que eu fiz a Inês para o meu sarau foi o Florescer, de dezembro. Ela veio com toda alegria, com toda felicidade. Falou, sim, Jame, eu vou. E eu senti aquela grandeza, aquele amor dela, querer ir, querer dela. Não é pra ir, eu vou mostrar só meus livros de lugar. Eu vou fazer essa verdade, essa cultura, quero te conhecer, entendeu? Saber da pessoa. E a gente sente no rosto, no olhar da pessoa, como ela é limpa e clara. Claro, sabe? Uma pessoa transparente. Como as obras dela são transparentes e claras. E eu estou aqui para agradecer a Inês a sua disponibilidade de tempo de vir aqui comigo hoje, estar aqui no Espaço Correio, né? Trazendo essas coisas lindas que ela faz para todos nós, né? Que é as suas obras e seus poemas. Então, Inês, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada por voar seu tempo para estar aqui conosco do canal Poca na Cultura. Muito obrigada. Obrigada.